Oi pessoal do Youtube, hoje eu estou aqui com o vídeo do que vem com a Baby Life comer e brincar morena Então gente, eu só queria falar uma coisa, assim, ela vem com 3 papinhas, 2 de pera e 1 de ervilha Só que como ela já tem quase 9 meses de vida, acabou a papinha e eu não tenho tempo de comprar Então, eu não dou a papinha da Baby Life, eu dou corante, tá bom? Então gente, esclarecendo isso, eu vou mostrar o que vem com a Baby Life comer e brincar morena Especificamente, especificamente, vem a boneca, claro, né, se não vinha boneca não tem graça Então, a câmera, ela deixa a boneca um pouquinho mais escura, mas a câmera não está focando direito, então Ela está assim, tá? Ela é clarinha, não é assim, muito bem, tá bom? Então, ela vem com essas chuquinhas rosas, ela não vem com esse grampinho, tá? Ela vem com duas franjinhas Só que eu prendi, porque eu achei que ficou muito mais fofinha, mais fofinha, né? Ela vem com essa roupinha aqui, e essa pulseirinha aqui, ela não é de apertar, né? Ela é de apertar na barriga Depois eu vou fazer um review de todas as falas que ela tem, tá? A boneca Baby Life comer e brincar morena, ela vem no modo Try Me, que é teste-me Teste-me, alguma coisa assim Que é da loja, e você tem que mudar para o on, senão ela não sente as coisinhas Então, ela vem com esse manual, né? Tipo, a caixa está aqui e o manual fica para trás do papelão, tá? Que o manual primeiro é em espanhol, né? E depois é em português Aqui tem uma fotinha do que vem Tirando essa mamadeira Que não está aqui, né? Muito estranho, mas não está aqui Então agora eu vou mostrar o que vem, tá bom? Primeiro eu vou começar com a mamadeira Já que... É as fraldas Ó, primeiro eu vou começar com a mamadeira, né? Então, a mamadeira da Baby Alive É assim, é meio que machuquinha E é de segurar E ela segura, tá? Depois eu mostro E está escrito Baby Alive E ela só sente do lado que está escrito Baby Alive Se você colocar assim, ela não vai sentir Tá? Que é de florzinha É roxinha E é muito fofo Então Tá, né? Ela também tem esse babador de cachorrinho Que é amarelinho Tá? E meio que emboloradinho, né? Mas não liguem Que é amarelinho aqui E é de cachorrinho Muito fofinho E branquinho aqui E esses aninhos aqui Tá escrito Baby Alive Tem uma borboletinha Florzinha de várias cores E a rosinha fraca, tá bom? Ela também vem com essa chupetinha Que é amarela E tem imã, tá bom? Igual a Mamadeira aqui A chuquinha, vou dizer a chuquinha mesmo E ela é amarelinha Tem essa florzinha Que aqui está escrito Baby Alive Eu não sei se a câmera consegue focar Peraí Baby Alive Não dá Mas é aqui, ó Aqui está escrito Baby Alive, tá bom? Só que a câmera não consegue focar Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas está escrito, ó Baby Alive Assim, tá? E tem imã Então, deixa eu colocar isso aqui E esse aqui Então Ela também vem com essa colherzinha Verdinha, tá bom? Que tem essa florzinha aqui E com esse pratinho Que tem um risquinho Que é até onde tem que dar papinha pra ela Que também tem na Baby Alive Meu Lindo Bebê Ou Minha Baby Alive, tá bom? Mas eu falo ali Meu lindo bebê, tá bom? Porque é um lindo bebê, né? Fazer o quê? Então É Esse aqui que vem Da papinha E ela também vem com Três fraldinhas Mas ela tem nove meses Então eu já usei uma, tá bom? E ela vem com essa Fraldinha nova, né? Que essa aqui eu não mexi Essa aqui eu não mexi Então ficou mais gordinha Essa aqui não Que Tem esse solzinho Escrito Baby Alive Que dá pra ver Tem esse coração Abelhinhas Nuvenzinhas E é branquinha É bem pequenininha, tá? Super pequenininha, né? É mais pequena que a fralda RN E vocês devem estar perguntando Que fraldinha que Ela deve estar usando Se eu já usei a outra Gente Eu comprei uma fralda Da Baby Peas Pra ela, tá? Ali no mercado Aqui perto Tava cinco reais E vinha dez fraldas Então eu comprei Dois pacotes Comprei Vinte fraldas E só paguei Dez reais Ela tá usando Esta fraldinha Da Baby Peas Ali tá escrito Peas Que é de bichinho E da abelhinha, né? E é de apertar aqui Pra ela falar, tá bom? Então É isso que vem com a Baby Alive Comer e brincar, né? Tirando que Também vem com as três papinhas Né? Que como vocês podem ver São duas de pera E uma de ervelha E tudo que é assim, né? Então foi esse o vídeo Espero que tenham gostado E Continuem Vendo os vídeos no meu canal Ela tava muito cansada Tchauzinho Tchauzinho